Do Blackpink ao 17, o ano de 2023 tem sido uma verdadeira montanha-russa com uma enxurrada de rumores de relacionamento agitando a Coreia. Além disso, alguns casos já tiveram as suas histórias de amor confirmadas, como o surpreendente elo entre a Jisoo e o ator Robô Ryun. Nesse vídeo, eu vou atualizar os rumores mais recentes que estão incendiando a cena do K-pop. No início desse mês, surgiram especulações sobre um possível relacionamento amoroso entre a Lisa do Blackpink e Frederico Arnault, o herdeiro de diversas marcas de artigo de luxo que inclusive patrocinam Blackpink. A amizade entre os dois já era conhecida e ganhou mais força quando foram vistos juntos em Paris no início do ano a trabalho. Recentemente, fotos semelhantes postadas nas redes sociais deram a entender que eles poderiam ter passado férias juntos na Grécia. E outra foto que surgiu na internet ampliou mais ainda os rumores. Nessa imagem, Lisa e Frederico aparecem sentados lado a lado em um sofá, supostamente um aeroporto privado em Los Angeles. Até o momento, não houve confirmação nem negação oficial. Apesar disso, muitos internautas estão convencidos de que as diversas evidências sugerem um possível namoro entre os dois. O Joshua do Seventeen e a influência coreana Mi Young estão passando por um turbulento rumor de namoro durante o último mês. Várias, entre aspas, evidências confirmaram o relacionamento. Desde fotos em lugares parecidos sendo postadas em dias similares no Instagram, até as suas próprias fotos de perfil que mostravam os dois quando crianças. Ainda tem a quantidade absurda de vezes que a Mi Young foi vista usando as mesmas roupas do Joshua, o que daria mais força ainda pra esse rumor. Além disso, recentemente, ela supostamente fez presença num dos shows do Seventeen e depois apareceu usando a mesma roupa do Joshua. Fãs cobram a pledges, mas a mesma, até o momento, não chegou a se pronunciar. Não se esqueça de se inscrever no canal pra você receber os próximos vídeos, além de deixar um like e um comentário embaixo pra me ajudar bastante.